Mais nada? Mais nada. E algum contato nessa cidade? Nenhum contato? Eu tinha um contato e eu vim aqui com o farmacê. Mas teu primo já morava aqui? Já morava aqui. Mas você está com ele ainda não? Não, moro só. E você está vivendo aqui, Wallace? Eu trabalho com garçom. E está gostando? Você é um bom garçom? É, sou um bom garçom, né? O pessoal gosta bastante. E quanto é que você consegue tirar por vezes como garçom hoje em São Paulo? Hoje em dia em São Paulo dá para tirar a mão. O que é que você saia aqui? Então dá para viver aqui.